Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração, eu sou o que errou e a colombina, chubarana Maralina, calucina a multidão, eu sou o que errou e a colombina de referência do PT de Lula ao PL de Bolsonaro. Marco Aurélio é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Roma. Foi professor de Teoria Política na Universidade Estadual Paulista, Unesp, e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais dessa mesma instituição. Marco Aurélio foi também diretor da Editora Unesp e da Escola de Governo e Administração Pública do Governo de São Paulo. Hoje, comunista do jornal Estadão, ele tem vários livros publicados, a exemplo de As Ruas e a Democracia, ensaios sobre o Brasil contemporâneo. E agora está lançando o seu mais novo elemento, que é a democracia desafiada, recompor a política para o futuro é certo. Em resumo a isso, depois da entrevista, nós estaremos na escritora mineira, a poetisa Thaís Guimarães, recitando um poema meu, chamado Oca. Bom, então vamos a nossa conversa com Marco Aurélio. Vamos lá. Bom, eu poderia lhe entrevistar a partir de diversos ângulos. Eu já lhe falei mesmo porque a primeira coisa que eu conheci sua foi o livro As Desventuras do Liberalismo, sobre o nosso é de Joaquim Nabuco. Mas eu escolhi começar por uma coisa que não costuma ser muito sublinhada, vamos dizer assim, que é que eu pego esse livro novo seu, que eu vou falar sobre ele antes, na abertura do programa, inclusive, apresentando ele. Esse livro A Democracia Desafiada. Aí eu vejo suas referências, Gramsci, Antônio Gramsci, Norberto Bobbio e mesmo analistas mais recentes, como Nádia Uruinati. É uma presença significativa da cultura política italiana. Você, inclusive, traduziu Gramsci e Bobbio para o português. E não é um caso isolado. Nós temos um elenco de intelectuais brasileiros de esquerda que foram marcados por isso. Eu falo sempre a começar por meu querido Carlos Nelson Coutinho, mas também Luiz Werner Guiana, Alberto Ágil, Luiz Sérgio Henriquez, Paulo Fábio Dantas Neto, intelectuais ligados ao Partido Comunista. E é interessante isso, porque as pessoas sempre falam da influência norte-americana, da influência francesa, mesmo da Alemanha, com a Escola de Frankfurt, com o sucesso de Jürgen Habermas, aqui no Brasil e tal. Mas pouco se fala desse influxo italiano na cultura política brasileira. E é uma coisa que vem acontecendo pelo menos da segunda metade do século XX para cá. com o Engrau, com o Berlingué, o Eurocomunismo. Então, eu gostaria de começar por aqui. Você falasse desse influxo da cultura política italiana no Brasil, na esquerda brasileira. Veja, Rosário, primeiro, antes de tudo, muito obrigado por abrir esse espaço e me possibilitar dialogar com você, uma pessoa que eu reputo como uma das mais inteligentes e arcutas da cultura brasileira. Sem badalação. Eu acho isso mesmo. Tive o prazer de fazer uma pequena orelha de livro, de um dos seus livros. Eu te admiro bastante. Acho que, para mim, é um grande prazer poder conversar aqui com você. E acho que essa primeira questão é uma questão de absoluta pertinência. Porque, é bem como você falou, o Brasil, a cultura, particularmente a cultura acadêmica e a cultura política de nível mais alto, é um país muito influenciado por várias formações culturais estrangeiras, a começar da francesa, que foi fundadora, a tradição fundadora da universidade brasileira no século XX. Mas também a alemã, como você bem lembrou, particularmente na filosofia, nas ciências humanas, e nos últimos bons anos, a cultura norte-americana. Tem um americanismo teórico e metodológico que tem muito espaço no Brasil. E outras culturas foram colocadas numa espécie de segundo patamar, imerecidamente. Particularmente no caso, que você mesmo lembrou aí, da cultura política, teórica, filosófica, jurídica, italiana, que é preciosa. Eu nunca consegui entender por que que essa cultura ou essas manifestações da cultura italiana não receberam o devido reconhecimento no Brasil. Para mim, é um enigma talvez tão grande quanto você, e quem sabe nessa nossa conversa aqui que a gente consiga decifrá-lo um pouco. Eu acho que uma parte do problema, pelo menos, pode ser explicada pela força magnética das outras culturas teóricas. Quer dizer, a cultura francesa, a alemã, norte-americana, e basicamente essas três. Então, eles exerceram uma força de atração tão grande que deslocaram para o segundo plano as outras culturas. Isso é uma parte do problema. A outra parte do problema é de caráter mais autocrítico. Autocrítico não é bem a palavra, mas de crítica à cultura comunista no Brasil. Porque a cultura comunista brasileira poderia ter sido a máquina geradora de maior admiração e difusão da cultura italiana. Até porque, desde os anos 1950, a cultura comunista italiana sempre foi muito forte e muito vivaz. sempre teve muita capacidade persuasiva, vamos dizer assim, numa trajetória estranha à trajetória soviética. Mas os comunistas brasileiros ficaram presos à cultura soviética, difundiram muito mais os autores soviéticos ou que se inspiravam, se aliavam ao pensamento comunista soviético, do que a qualquer outra coisa. Nem mesmo o comunismo francês, a cultura comunista francesa, teve livre curso no Brasil. E ela também foi, eu não acho tão brilhante quanto a italiana, mas seguramente com uma densidade que a cultura teórica soviética, estrito-sensu, nunca teve, em termos de formulação de política, de crítica do capitalismo e assim por diante. Então, eu acho que essa talvez seja uma segunda razão. E a terceira razão talvez tenha sido provocada, derivada, da fraqueza relativa dos comunistas que tentaram fazer isso. Porque o tal eurocomunismo, vamos dizer assim, bem ou mal chamado, tanto faz. Mas nós, que procuramos difundir a cultura italiana, fomos taxados dentro e fora do partido como uma brigada eurocomunista. E nós éramos relativamente fracos. Tínhamos quase que zero influência dentro dos partidos comunistas e pouca influência na opinião pública. Embora eu não esteja desprezando o pouco que a gente conseguia fazer e conseguiu fazer, tanto que nós, graças ao Carlos Nelson, que você mencionou, conseguimos editar, sangue, suor e lágrimas, os cadernos do Gramsci numa versão bastante original, bastante útil e com uma pegada pedagógica que ajudou muito, creio eu, a tornar o nome de Gramsci mais respeitado como teórico da política. E não como um comunista perseguido por Mussolini, fascista, que sofreu, blá, blá, blá. Mas um formulador teórico, filosófico de grande relevância. Então, eu não sei. Agora, o que eu sei é que a melhor parte da esquerda brasileira, e, por favor, não me peça para dar os nomes aos bois, porque eu não vou conseguir fazer isso, a melhor parte da esquerda brasileira, dentro ou fora do partido comunista, dentro do PT, no PSDB, no PSV, foram muito, vamos dizer assim, influenciados pela cultura italiana. Particularmente, eu não diria nem tanto por Gramsci, porque Gramsci é um autor que, em certa medida, foi muito manuseado no Brasil, mas pouco estudado ao longo dos anos. Então, ele forneceu a uma parte da inteligência acadêmica, sobretudo, algumas chaves interpretativas que foram largamente utilizadas. E, com isso, dando a designação de gramscianos a um número muito grande de pessoas. O que, no meu modo de ver, é uma visão um pouco simplificada. Isso acontece muito na universidade. Quer dizer, você tem um gramscianismo, Gramsciismo, muito presente nas ciências sociais brasileiras, mas que não apresenta uma densidade que seria fruto de um estudo mais sistemático. Talvez as coisas tenham mudado um pouco nos últimos anos. Eu estou falando assim num arco de tempo mais vasto, desde que a civilização brasileira publicou as edições avulsas dos cadernos do Cárcio, de intelectuais, organização da cultura, que acho que foi tudo nos anos 60, final dos anos 60. Então, dali para frente, houve isso, uma certa adesão a certas chaves interpretativas do Gramsci, revolução passiva, bloco histórico, e, assim, príncipe moderno, uma série de... Sobre a escola, tem muito na pedagogia que se apropriou da visão de escola do Gramsci, a escola integral. Mas não houve uma afirmação categórica dos estudos gramscianos, como tem, obviamente, na Itália. Na Itália, você tem institutos que se dedicam ao estudo e à organização dos escritos do Gramsci, etc. Aqui no Brasil, não é bem assim. Embora, volto a dizer, tenha melhorado um pouco nos últimos anos, houve mais preocupação, tenha havido mais preocupação com isso, e pode ser que daí nasça alguma coisa. E, por último, para não me estender demais nessa resposta, eu acho que tem... São duas coisas. Primeiro, eu acho que houve uma adesão, eu diria quase que de massa, ao Norberto Bobbio. O Bobbio é um autor muito lido, consumido e utilizado como referência no Brasil. E eu acho que isso se deve sobretudo à personalidade intelectual do Bobbio. Ele era um autor, você conhece também quanto eu, de formação jurídica. Então, ele tem uma vasta produção jurídico-política que vai direto para as escolas de direito. Mas ele é um intelectual público que não só escreveu, analisando conjunturas na Itália, no mundo, etc., como se posicionou politicamente de maneira sempre muito clara um liberal socialista. Então, como um liberal socialista, ele, de certo modo, dialogou com essas duas correntes principais do pensamento moderno, o liberalismo e o socialismo, recebendo críticas dos dois lados, mas sendo recepcionado com bastante ênfase por ambos os campos. Então, eu acho que o Bobbio é o carro-chefe da cultura italiana no Brasil, embora não seja suficiente para esgotar a cultura italiana. Você, certamente, está mais preocupado com o lado propriamente de esquerda da cultura italiana pelos autores que você citou, o eurocomunismo, que brigaram muito com o Bobbio. Não foram autores que... Eu ficava abraçando o Bobbio, você é um dos nossos. Nunca ouvi isso. Eu morei na Itália há dois anos e nunca vi isso acontecer. Ao contrário, havia muita crítica recíproca, uns criticando os outros por várias questões, várias situações. Bom, e o último ponto que eu queria enfatizar aqui é que nós estamos numa fase muito complicada da história. É óbvio falar isso, mas não é por ser óbvio que a gente não deve falar. Está muito complicado, porque está havendo, falando de modo mais restrito, no campo da cultura teórica, uma perda de força, de relevância dos autores clássicos. Eu não digo em termos de capacidade de explicar o mundo, mas em termos de recepção. Eu entendo que isso ocorre, primeiro porque a produção teórica aumentou muito, 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 e se digitalizou muito também. Então, os estudiosos, os estudantes, eles vão atrás das últimas novidades. É mais ou menos natural que seja assim. E nesse movimento de ir ao encontro das novidades, que são muitas, inesgotáveis, eles vão perdendo as referências, vai se perdendo a referência aos autores clássicos. Uma coisa. Outra coisa é que os autores clássicos, embora continuem, no meu modo de ver, vivos, enquanto intérpretes, eles não dão conta da realidade que a gente tem aí. É como se os temas deles, dos clássicos, fossem progressivamente perdendo eficácia explicativa. Eu penso, por exemplo, no Marx e a luta de classes, para pegar uma coisa fácil de se referir. ou Marx e a formação extensiva do exército de miseráveis, do exército industrial de reserva. Esses são conceitos que não têm mais ligação com a vida real que nós estamos vivendo. Então, eu acho que isso embaralha um pouco a recepção das diferentes culturas. Os italianos, por exemplo, e aí eu encerro, eles não são ávidos por novas coisas, novas formulações. Eles fazem, mas o grosso da produção editorial italiana, pelo menos da que eu conheço, é uma espécie de manutenção do diálogo com os grandes, com os clássicos. e indo até muito além desses clássicos modernos, indo lá para a Grécia, Antíbia, Roma e assim por diante. Então, eles não colocam no mercado novas ideias na mesma proporção que o fazem franceses, italianos e, sobretudo, norte-americanos, que produzem muito e fazem muito, promovem muito a circulação daquilo que produzem. Então, eu acho que isso faz com que hoje a cultura teórica italiana, sobretudo a mais inclinada para a esquerda, tenha perdido um pouco do seu viço, da sua atratividade, vamos dizer assim. mas isso não explica o que aconteceu no início da sua, o que você falou no início da sua formulação, por que ela cresceu do jeito que cresceu no Brasil e por que ela não a influenciou mais além dos círculos propriamente comunistas, digamos assim. Vamos passar então para o seu novo livro, A Democracia Desafiada. Esse é o título do livro. Como eu não sei se as pessoas estão... Olha aí, A Democracia Desafiada. Eu não sei se as pessoas que vão assistir o programa já leram o livro, a partir do princípio de que ainda não leram. Então, eu queria que você desse uma... pedir a você uma visão panorâmica do livro, falando dos temas, dos ângulos de análise, etc. etc. Olha, Rizério, eu vou copiar uma frase do, se não me engano, é do Emile Durkheim, o sociólogo francês, que diante do socialismo, estudando o socialismo, ele estudou o socialismo, ele dizia que o socialismo era um grito de angústia coletivo. E eu uso essa frase, não uso sistematicamente, mas vou usá-la aqui, para dizer que o meu livro é um grito de angústia. Não é coletivo, porque ele é uma produção estritamente pessoal, embora inspirada por muitas conversas com muita gente, mas ele é um grito de angústia individual. Ou seja, eu achei que devia me esforçar para colocar um livro desse tipo em pé, porque eu estou angustiado com a vida que estamos levando. E eu não falo isso em tom demagógico ou para simplificar a resposta. É uma angústia sincera, vamos dizer assim. Porque está muito difícil não de você somente entender o mundo. Isso está difícil mesmo. Mas está difícil você conviver, você estabelecer ou reestabelecer atos, ações, relações que foram perdidas durante a pandemia, por exemplo. Está difícil você interagir nos espaços públicos, há muito cancelamento, há muita vigilância com a linguagem, há um mundo entre o excitante e o chato, e o perigoso, evidentemente. Quando você tem chatice em doses muito grandes, você tem perigo, o perigo de um destroçamento da sociedade, vamos dizer assim, que eu acho que está acontecendo, embora eu não precise dramatizar demais isso. Eu acho que a fragmentação que está hoje na vida é real e ela contém muitos riscos e muitos perigos para a reprodução social, para a democracia. Então, a democracia está desafiada no meu livro antes de tudo por essa fragmentação. Ou seja, eu tento colocar em pé uma visão sociológica da sociedade moderna. Eu poderia ter feito isso num capítulo à parte. O livro, quando eu desenhei, ele ficou enorme. Aí chegou um ponto que eu falei, não, eu vou tirar tudo que é sociologia e vou pensar num outro livro, deixar só o que é mais política, vamos dizer assim. Uma separação que, ao longo do meu percurso, se mostrou quase que impossível de ser feita. por mim. E você poderá ver no livro que, em vários dos capítulos, tem uma tentativa de explicar como é que nós chegamos ao ponto em que nós chegamos do ponto de vista do modo de vida. O modo de vida atual é um modo de vida perigoso, excitante, inseguro e sem uma visão de futuro muito clara, sem a possibilidade de alcançar uma visão de futuro. Por isso que o subtítulo do livro fala em futuro incerto. Todo futuro é incerto, mas, quando nós tínhamos as utopias com vigor, elas nos davam ao menos uma ilusão de que seria possível você moldar uma parte do futuro, desenhar uma parte do futuro, construir um projeto de caminho em direção ao futuro. Hoje nós não temos isso. Então, eu organizei o livro pensando em responder a seguinte pergunta. Se nós não temos esse percurso minimamente traçado, e se a sociedade está acelerada, fragmentada, com disputas estéreis entre os vários campos políticos, com a força do identitarismo, roubando muita energia social com os seus erros e acertos eventualmente, como é que a democracia, entendida como democracia representativa liberal, essa é a minha formulação, pode subsistir? E como que ela pode se alargar e ir além do liberalismo estrito-sensu? Vale a pena dizer que, ao longo dos últimos, digamos, 50 anos, as democracias representativas já foram além do liberalismo. Elas já incorporaram muitas coisas que fazem parte ou faziam parte do patrimônio socialista. O estado de bem-estar que vigorou particularmente na Europa até os anos 70, 80, é uma realização desse tipo. Você tinha ali o liberalismo, mas ao mesmo tempo você tinha a presença de massas que deram uma outra conotação ao liberalismo político que estava lá. Mas o liberalismo político é uma espécie de vantagem civilizacional. Nós não podemos, se é que teríamos condições de fazer isso, mas não deveríamos jogá-lo para fora, porque ele tem um valor intrínseco. A ideia italiana da democracia como valor universal se remete à democracia liberal. Ele não está falando de uma democracia proletária. Ele, inclusive, falava em democracia como valor universal para considerar, para enfatizar a impropriedade de se falar em democracia burguesa, democracia operária, o que seja. Era uma outra ideia de democracia que garantia a presença nela das ideias, dos princípios liberais fundamentais, não necessariamente da liberdade de mercado fundamentalista, digamos assim. Mas os direitos civis, a liberdade individual, a separação de poderes, o valor da justiça e assim por diante. Bom, então eu começo o livro tentando fazer um resgate da democracia nesse sentido. Como ela mudou, quais autores contribuíram, claro, os autores que eu conheço, não fiz um apanhado geral exaustivo, os autores que eu acho que me ajudam a colocar em pé uma ideia de democracia. E passo nos capítulos seguintes a focalizar os elementos que hoje desafiam a democracia. Então eu começo pelos partidos políticos. O fracasso dos partidos políticos ou a dissolução dos partidos políticos de massa mudaram, mudou o modo de fazer política e tornou a representação democrática uma operação oscilante e falha demais, o que provoca um desgaste da própria imagem da democracia perante a população. Quer dizer, a representação que ficou desorganizada pela dissolução dos grandes partidos, das grandes correntes, dos partidos propriamente ditos, ela acaba ficando impotente para, digamos assim, produzir aquilo que a demanda social pede. Então você tem um afastamento muito grande entre a população e a democracia realmente existente. Um atrito que é natural, porque nunca houve completa integração entre povo e Estado, tem o atrito, mas tem mais do que o atrito, tem o distanciamento, o desinteresse, digamos assim, da população em valorizar a democracia. Até porque tem um mau entendimento social do que seja a democracia. pede se era coisas que ela não pode oferecer, por exemplo. E aí a população derivou para um campo de atuação e pensamento que se poderia chamar de pós-partido, que está além dos partidos. Os partidos não conseguem mais produzir uma ligação do povo, da população com a política. E aí você tem uma série de questões. Eu parto daí para explorar de uma outra maneira a ideia de fragmentação e aceleração no capítulo 5 do livro que se chama Batalhas Identitárias, Onde eu tento enfatizar que a fragmentação social, ideológica, etc., está na base do identitarismo entendido como postulações unilaterais. Vamos dizer assim. Então, a sociedade se fragmentou, perdeu-se a referência das classes sociais, os partidos desapareceram ou têm pouca preocupação em organizar a população, a não ser em períodos eleitorais, eleitoralmente, transforma o cidadão em eleitor. Então, essa fragmentação, essa situação toda, acabou por impulsionar a busca de vários grupos, normalmente de esquerda, mas não só, tem muito identitarismo de direita, também, como você sabe, você é um estudioso do tema, muito mais do que eu, acabou por impulsionar essa busca meio sófrega de afirmação de identidade por parte de vários grupos que não se sentiam mais representados pelos partidos e que não se sentiam motivados a travar a luta política nos ambientes políticos, ou seja, eleições, partidos, congresso, e assim por próprio governo, que optaram esses grupos por fazer uma política sem política e de costas para a política. Então, as batalhas identitárias, esse capítulo 5 aqui do livro, elas são uma espécie de fragmentação elevada à enésima potência, porque ela gera um conjunto de atuações em nome da afirmação identitária que não contribui nem para o avanço da política, para a civilização da política, digamos assim, porque a política está um horror, nem para o fortalecimento da democracia. Ela pulveriza tudo isso e cria um ambiente de muita animosidade. E aí, talvez, você possa me chamar de excessivamente conservador. Cria muita animosidade e pouca ideia de cooperação. Compete-se muito por coisas que talvez não devessem ser objeto de tanta competição, mas não se coopera muito. Então, cada segmento identitário, à esquerda e à direita, trabalham paralelamente ao Estado e aos partidos. É importante abrir um parênteses aqui, porque, até onde eu consigo ver, o identitarismo de direita, que é regra geral, que regra geral gira em torno da ideia de nação, de proteção ao povo, ele tem conseguido melhores resultados do que o identitarismo de esquerda. Ele está na base, o identitarismo de direita, dessa articulação internacional da extrema direita. Todos os caras de extrema direita hoje, os dirigentes, líderes, são nacionalistas, identitaristas nacionais e com caráter protecionista do território e da população. Eles são uma coisa vintage, lá de trás, eles acham que é possível recuperar o Estado e nação como um fenômeno territorialmente fixo, com o povo definido, fronteiras respeitadas e sem a invasão dos outros. Ou seja, uma coisa autóctone. Evidentemente, eles estão errados do ponto de vista histórico, crítico histórico, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem obter, têm conseguido, obter a adesão de muita gente que se sente desprotegida, não atendida pelos democratas, pelos governos e vão aderindo a esses caras que são autoritários mesmo e que fornecem, digamos assim, uma fantasia política que obtém uma certa, uma grande popularidade. Você pegar todos eles, de Bolsonaro, Trump, a glória, a italiana, como ela chama? Georgia. Isso, a Georgia Meloni, a Le Pen na França, o AFD na Alemanha, o Erdogan, o Orban, o Putin, todos eles trabalham com isso. A nossa pátria mãe grande, fazer makes America great again, ou a mãe russa do Putin, ou o que quer que seja, e formam um identitarismo que tem obtido êxito. Paralelamente ao fato, isso é um outro capítulo do livro 6, a grande capacidade que eles tiveram de usar as redes. A extrema-direita é muito hábil na utilização da rede. É o capítulo que é o capítulo quarto, em que eu falo da democracia digital de indivíduos soltos. Os indivíduos estão soltos e vão entrando nas redes que elaboram novas formas de pensamento, novas formas de transmissão de informação, novas formas de desinformação, sobretudo. E a direita está nadando de braçadas nas redes, enquanto que os democratas e a esquerda não. Bom, eu termino o livro, aí a gente pode voltar para os temas que você achar mais interessantes. com uma incursão na questão do populismo, sobretudo do populismo da extrema-direita, que é um desdobramento da discussão sobre batalhas identitárias e força da extrema-direita, mas tentando entender isso numa versão populista, que está presente em todos os líderes de extrema-direita e também em muitos líderes de esquerda. Quer dizer, lógico que a gente poderia aí derivar para uma ideia de é possível você governar sem ser populista? Eu não me impus nessa questão, mas eu acho que todo governante tem uma boa dose de populismo nas veias. E diria nem só os governantes, eu acho que os líderes, em geral, líderes empresariais, também podem perfeitamente fazer isso. O populismo é uma atitude, digamos assim, que cruza vários universos, não só o da política, embora o da política seja o mais interessante, porque ela dá conta, digamos, de um universo muito mais vasto do que o populismo do Ford, por exemplo, lá no passado. Então, o livro é construído por esses capítulos, são seis capítulos, uma introdução, uma conclusão, e ele tem um tom, eu reconheço sem problemas, mais alarmista do que propositivo. Eu, na verdade, não sei bem essa parte principal da minha angústia, o que propor para a gente sair dessa confusão em que a gente está vivendo. não propõe em termos eleitorais, não estou preocupado com isso, mas propõe em termos substantivos, como sair disso, o que valorizar, o que privilegiar, o que usar como recurso fundamental. Aí eu apelo na conclusão, se chama um turbilhão pela frente, eu apelo às coisas básicas, nós temos que melhorar a educação, nós temos que oferecer uma resposta consistente à inteligência artificial, ao problema ambiental, e temos que recuperar alguma ideia de progresso que não seja o tecnológico, porque de progresso tecnológico nós estamos saturados, digamos assim, demais. e temos que lutar, brigar, falar, para construir um outro tipo de impacto na sociedade, se é que isso é possível. Se não for possível, pelo menos formular aquilo que nós durante anos aqui no Brasil chamamos de alcançar um projeto de sociedade. Você escreveu no seu livro sobre a nação, eu acho que ali tem um projeto de sociedade, ele não é traduzido politicamente, se eu me entendi bem, o teu propósito não era fazer isso, mas ali você tem, assim como em outros livros a gente tem também, mas nós temos que alcançar isso, como é que nós vamos viver? Quer dizer, porra, tudo está um horror, está difícil tudo, você não sabe, não sabe mais direito as coisas, os governos não governam direito e assim por diante, nós precisamos de um contrato, um novo contrato social. Então o livro é isso, e ele tem, digamos, a malícia do autor que você pode começar a ler por qualquer capítulo que você quiser, não precisa começar no começo, digamos assim, porque os capítulos sempre retomam um pouco da ideia e a força do livro, que é essa da sociedade acelerada, fragmentada, narcisista, consumista, etc, 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 e que desafia a democracia, desafia tudo. Certo. Tem uma coisa que até eu fico assim, eu vou falar disso, nessa pergunta, mas no livro você fala de uma articulação internacional da direita contra a democracia, você dá os exemplos de Trump, de Bolsonaro e tal, e tem muitos outros, o Vitor Orban e tal, hoje, isso está avançando, a própria Marine Le Pen está tendo uma popularidade na França que nunca teve. E você vê que essa direita que se chama liberal está no poder na Itália, está na Holanda, o Wilders foi eleito na Holanda, ocupa também já o governo em alguns lugares junto com a extrema de direita e extrema direita, como na Suécia, na Áustria, e alguns analistas falam dessa possibilidade impensável há pouco tempo atrás de a gente ter uma União Europeia de extrema direita. Eu acho que isso não é improvável, eu vou dizer uma coisa, que você tem uma uma das discordâncias que eu tenho, pouquíssimas, mas uma das discordâncias que eu tenho é que você fala que o identitarismo não tem um projeto de nação. Na verdade, o identitarismo é contra a nação, todos os teóricos deles escrevem contra a nação. A conversa no Brasil mesmo, hoje, no aniversário do 2022, do Brasil, o Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, que é um guru de antropologia anarquista francesa, descende do Pierre Clastres, ele dizia assim, o Brasil é uma ficção, o Brasil é um elenco de nações vivendo à força conjuntamente sobre o tacão do Estado. Então, os identitaristas hoje falam, o Brasil é um pluripaís, tem que detonar a nação, acabar com a nação. Então, isso é uma coisa que faz com que a direita, que é nacionalista, se afaste da esquerda e não tenha problema nenhum em se aliar com a extrema-direita, que é o que a gente está vendo na Suécia, na Áustria, claramente, eles estão dividindo o governo. Então, esses analistas que falam da possibilidade da União Europeia ir para a extrema-direita, como é que você vê isso? Olha, é difícil, porque essa é uma das, digamos assim, perguntas em relação ao futuro que têm uma dificuldade muito grande de serem respondidas, principalmente porque la vinte é móvel, a vida é muito dinâmica e você pode ter alterações repentinas nos quadros políticos, culturais, que modificam bastante, que venham a modificar bastante o pior cenário, vamos dizer assim. que seria esse, que, no entanto, é um cenário que, pela lógica, ele é um cenário bloqueado, porque a maior parte das forças de extrema-direita não querem a União Europeia, sobretudo porque elas são valorizadoras da sua integridade territorial nacional, vamos dizer assim. Quer dizer, elas podem vir, digamos, a partir de um certo entendimento, um novo entendimento, a tentar invadir a União Europeia para destruí-la, para inviabilizá-la. mas eu não acho que isso, no momento atual, seja viável, até porque a opinião pública mundial ainda não é de extrema-direita. É muito vago falar isso, porque opinião pública é um conceito vago, ainda mais opinião pública mundial. Mas as grandes potências, as que têm poder de agenda, vamos dizer assim, têm conseguido resistir, ainda que não totalmente, à extrema-direita. A eleição do Biden foi isso. O Trump provavelmente ganhará em 24, o que vai colocar a balança de novo para um outro ambiente. E você tem as grandes potências do leste que não são democrata e que podem perfeitamente olhar para a União Europeia como um problema para o seu avanço na conquista, digamos, de maior protagonismo no mundo. Putin e China. Pode falar, eu sei que você está querendo perguntar aí. É porque me ocorre o seguinte, veja bem, Marjorie, havia esse problema da extrema-direita com a União Europeia, mas eles estão dando uma volta por cima a partir do que Macron, de George Amelone têm falado. Na verdade, eles estão falando de civilização cristã europeia e como se a luta fosse entre o identitarismo ocidental branco cristão e o identitarismo muçulmano ou o que for e seus apoiadores dentro do espaço europeu, que é o identitarismo de esquerda. Então, nessa luta aí, nessa identificação com um projeto civilizatório ocidental e que a Europa é branca e cristã, eles conseguem passar por cima das divisões e ter uma visão unitária da Europa como eles não tinham da União Europeia. É forjada em cima do projeto de civilização que eles têm que garantir a sobrevivência. Isso é o que Macron tem falado. não, é verdade, eu concordo com isso, mas isso é um projeto, vamos dizer assim, que está em curso. Ele não se consolidou, e eu falo para dizer, os ventos poderão fazer com que ele tenha muito mais dificuldades de se afirmar do que aparentemente eles estão tendo. Mas eu acho que você tem razão nisso. Eu acho que se uma situação como essa se configurar é o pior dos mundos para o mundo, não só para a Europa, porque isso vai, digamos assim, cortar o planeta de cima a baixo, de norte a sul, e aí nós teremos uma situação tipo Star Wars, assim, guerras, guerras interplanetárias, porque o mundo vai virar, a Terra vai virar um conjunto sem nenhuma unificação a não ser essa da civilização cristã branca, que vai gerar um esforço para organizar uma outra civilização adversária. Aí é um pouco a gente pode lembrar do Samuel Huntington, que falava justamente disso, quer dizer, o que vai acontecer na visão dele, não estou lembrando o nome do livro dele agora. Clash of Civilization. Exatamente. Que iria virar tudo uma guerra entre civilizações. Agora, esse é um processo, esse é um projeto que está em curso e eu não seria tão categórico em afirmar as condições de possibilidade dele. Eu acho que ainda há muita coisa a ser alcançada para que esse projeto se estabilize e faça essa incursão que você está lembrando aí. Que é um risco, porque o problema é que você vai, até mesmo, o Macron não é extrema-direita, mas, de repente, pressionado pelo eleitorado francês e tentando neutralizar a Le Pen, ele pode começar a levantar bandeiras para atrair essa população que se sente ameaçada, descarnecida, desprotegida e assim por diante. Então, eu acho que é uma questão real. Saúde. Eu engasguei aqui. Eu lhe pergunto, a gente falou até aqui dos mais países ocidentais e falou da direita, mas a gente pode abrir o leque. Quer dizer, hoje, países poderosíssimos como a Rússia e a China têm nada a ver com democracia. Países apenas poderosos como o Irã e a Arábia Saudita também não. De outra parte, não é só a direita que alimenta projetos autoritários. A gente falou nesse instante, se uma tradição central do pensamento de esquerda, o marxismo clássico, propõe a substituição da democracia burguesa pela ditadura do proletariado, hoje no Brasil, muita gente de direita rejeita a democracia e muita gente de esquerda também. Outro dia, eu vi o Zé Dirceu com tudo que ele ainda representa dentro do PT e não só ele, Dilma Rousseff, Gleici Hoffman, mas ele dizendo que o PT tem que levar em conta caminhos não eleitorais para tomar o poder. Então, mais uma vez, eu pergunto assim, como é que você vê isso? Eu vejo isso como um horror e preocupação, porque eu até, eu sou um tipo bastante conciliador, sabe? Zé, você me conhece por livro, talvez tenha ouvido falar, mas eu sou um cara que procuro, digamos assim, não sou de bater de frente com ninguém e sempre dou crédito de confiança. O Zé Dirceu, por exemplo, eu li essa entrevista, esse texto que ele produziu e eu fico cá pensando se ele não poderia estar se referindo não propriamente à tomada do poder por uma via autoritária, mas sim a um exercício de governo que não desse tanta ênfase às disputas eleitorais. um governo progressista, aí eu esqueço de seu, na minha formulação, ele não vive de eleições, porque as eleições hoje elas são, elas não garantem coisa nenhuma, não garantem nem a vitória e nem o programa que vai ser implementado pelo governo. Ele só consegue ser um governo de esquerda progressista, não precisa ser de esquerda tradicional, um governo democrático progressista, se ele dialogar com a população nos intervalos eleitorais, ou seja, se ele praticar boas políticas públicas e tiver bons canais de comunicação, souber fazer isso, comunicação inteligente, não essas pataquadas que os governantes costumam disparar nas entrevistas, que são todas para obter adesão de mídia, não adesão das pessoas, são factóides, coisas desse tipo. Então, eu admito que via eleitoral talvez seja de fato um caminho incompatível com um governo efetivamente democrático, sabe, ele precisa ter mais do que disputar eleições e conquistar o poder. Aí você pode me dizer, bom, mas isso não dá para fazer mais hoje, porque como que o governo progressista vai conversar com a população fora dos, nos intervalos eleitorais? Ele não tem partidos à disposição, os partidos não querem fazer isso, não podem, não sabem mais fazer isso. Os partidos existem hoje para se preparar de uma eleição para outra. A cada dois anos tem eleição no Brasil, os partidos se dedicam a isso. E as eleições são cada vez mais patéticas, elas não discutem coisas substantivas, elas são jogos de cena entre candidatos e candidatos. Ficam ali disputando e tal, e com uma força econômica muito grande. Então, aqueles que têm dinheiro, financiadores, etc., têm mais chances. Mas mesmo, pode surgir mesmo assim um azarão, como foi o Bolsonaro em 2018. e tal. Então, olha, eu acho que essa situação, eu quero dizer que eu concordo inteiramente com você. A esquerda também foi forjada no padrão autoritário. Ela cresceu assim. E, desse ponto de vista, ela não se diferenciava muito da direita, da extrema direita. basta a gente lembrar que Mussolini saiu de dentro do Partido Socialista Italiano, que Hitler era nacional socialista. Então, você tinha uma proximidade, digamos, entre métodos de controle do poder entre direita e esquerda. A generosidade da esquerda estava no seu programa de ação, na sua disposição, de não ser tão discriminadora, tão preconceituosa, tão injusta, tão violenta. Mas, muito pouco. Em alguns momentos, a esquerda agiu com preconceito, com violência, com Stalin, por exemplo. É o caso clássico, fácil de a gente lembrar. e a esquerda, do ponto de vista do percurso histórico, cá para mim, se esforçou mais para alcançar um patamar civilizado do que a extrema-direita. A extrema-direita, hoje, ela, até certo ponto, aceita as regras do jogo democrático, porque ela não está dando golpes de Estado. O projeto da extrema-direita é chegar por via eleitoral, demagógica, nacionalista, o que for, ao poder e, eventualmente, reformular, reenquadrar a democracia. Por exemplo, por uma vertente iliberal que você lembrou aí. Então, eu acho que o quadro está assim. E uma boa parte da responsabilidade das pessoas de esquerda, dos intelectuais, dos políticos, é acender a luz amarela, dizendo, olha, isso está acontecendo, nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso campo. E criticar ferozmente os que, eventualmente, flertem com essa questão da via eleitoral pelo subterfúgio da conquista forte do poder, mediante um golpe, mediante o que quer que seja. mas você pode escapar da limitação da via eleitoral por muitas outras maneiras, sem ser essa de você ignorar as regras do jogo e atropelar as instituições democráticas. Eu acho que esse é o programa, digamos, que se poderia dizer o programa mínimo da democracia progressiva para o próximo período. dar mais qualidade às eleições, escolher melhores candidatos e estabelecer vínculos de comunicação inteligente com a população, com o eleitorado, mas, sobretudo, com a população. A gente vai ficar tentando aprofundar um pouquinho cada coisa. Vamos lá. porque você ainda cultiva uma visão clássica, vamos dizer assim, tradicional, dos partidos e dos políticos. Em outro dia, dos políticos profissionais, em outro dia eu estava entrevistando o nosso amigo Roberto Freire e ele me disse que assimilou, quando ainda era jovem, a ideia de que o político é um educador. Essa é uma visão clássica, vamos dizer assim. mas é uma coisa da época da formação, da consolidação da democracia de partidos. Hoje, a conversa é outra, a política virou negócio. Eu sempre lembro do Fernando Henrique se tomando atenção para isso. Fernando Henrique, no livro dele A Revenção da Política, ele fala que o corporativismo tomou conta dos partidos. Os partidos não representam mais os interesses da sociedade. Os partidos representam principalmente os seus próprios interesses, que é o que define o corporativismo partidário. Eu não sei se isso é causa ou efeito da denomeração da representação, mas é um fato. E os marqueteiros são comerciantes de marcas políticas. Então, hoje no Brasil, você vê, inclusive, eu falo sempre isso, insisto, políticos profissionais saqueando a população, saqueando o dinheiro público nessa história de fundo eleitoral. essas coisas vêm demoralizando tudo. Então, a minha pergunta é essa. Se você não tem como acreditar nos políticos, como é que você vai acreditar na política? Bom, eu posso devolver a pergunta e formular uma outra, em vez de responder, formular uma outra pergunta. Se você não confiar na política, em que você vai confiar? para dirigir o mundo, vamos dizer assim, ou, sei lá, congregar as pessoas. É um pouco assim, é uma via sem saída. Nós temos que fazer alguma coisa para que a política se recomponha. Eu concordo inteiramente com o teu diagnóstico. Ele é parte integrante da minha angústia, com a qual comecei aqui a nossa conversa. negócio, marketing, esvaziamento, jogos de cena, tudo isso que está fazendo com que a política perca a adesão das pessoas. Aí as pessoas ficam buscando um salvador que passe por cima dessas coisas todas e eventualmente troque a classe política por um bando de tecnocratas, eventualmente militares, eventualmente técnicos economistas, gente que force os políticos a abrirem mão daquilo que a política tem como objeto dela, que é negociar, articular, fazer isso, trocar ideias, formular, melhorar projetos, que é o que a política deveria fazer. E acho que ela faz pouco, muito pouco. talvez a visão nossa aqui, nós dois no Brasil, seja, não leve em conta como essas coisas são feitas em outros países. talvez na Europa, os países que ainda sobrevivem à extrema-direita, vamos dizer, Espanha, Portugal, Alemanha, de certa maneira, a França, de certa maneira, talvez lá as coisas sejam, a classe política não seja tão ruim, a política não esteja tão destroçada, tão mal falada, mas você conhece a máxima, que é meio anarquista, mas se há em governo, eu sou em conta, sempre vai se ter uma parte da população que não gosta da política, a política não preenche tudo, ela é, de certa maneira, uma atividade da elite das sociedades que pode obter adesão ao consenso da não elite da sociedade, das não elites da sociedade. Agora, como a democracia sobrevive aí, é o problema, ela tem recursos para sobreviver. O que é a democracia? No Brasil, por exemplo, ela tem sobrevivido como? Nesse vendaval dos últimos anos. Ela tem sobrevivido graças a um certo respeito expressivo à Constituição e pela força institucional dos poderes de Estado, os tribunais, o Congresso e o Executivo. Isso tem garantido, digamos assim, a reprodução da democracia no Brasil. Ela aguentou até mesmo o tranco bolsonarista. Ela não se desfez, embora muitos estragos tenham sido feitos ali, tanto do ponto de vista das instituições de políticas públicas, a educação em primeiro lugar, a saúde em segundo lugar, como do ponto de vista da própria imagem que os poderes têm diante da sociedade. O Congresso piorou a sua imagem nos anos bolsonaros. Agora, não sei se ele está conseguindo recuperar, porque ele é majoritariamente de direita o Congresso brasileiro. E ele está dando um nó nas tripas do presidente, do Lula, que teve que entregar dedos e anéis para conseguir formar maiorias pouco confiáveis no Congresso. Então, eu entendo a raiva do Zé Dirceu, a raiva ou a reação dele, mas, olha, fazendo isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E, nesse ponto, eu acho que ele tem razão. Desse jeito, o governo Lula vai terminar do mesmo modo como ele começou. Ou seja, nós vamos voltar ao início do período pós-Molsonaro. Isso se o Bolsonaro não ganhar ou algum bolsonarista. Então, eu acho que tem um problema sério aí. Sem política, a gente não vai longe, mas, com a política que nós temos, também não iremos. Então, nós ficamos no mato, sem cachorro, como se diz. E a gente tem que fazer, pelo menos, gritar. Grito de angústia tem que ser feito. Aí, essa posição que você me atribui, qual é o concordo? sem nenhum problema. Ela talvez seja uma postura de resistência. Sabe, quando você fala que eu ainda tenho uma visão tradicional dos partidos e dos políticos. Eu continuo achando que a função dos políticos e dos partidos numa sociedade de massas é educar a população. Nisso, eu acho que eu sou preemichiano mesmo. Porque eu acho que é assim que ele via a atuação. Agora, isso não significa que todos os partidos sejam educadores. Nem que todos os políticos profissionais abracem essa causa. Eu acho que nós estamos numa fase em que a política, os partidos e os políticos caíram num nível muito baixo. O que não quer dizer que não possam se recuperar? Como é que vão se recuperar? Não sei. Nós temos que recompor a política. Como fazer isso? Por exemplo, a política funciona melhor quando a população é mais bem educada. Na população brasileira, a educação é ruim. E eu estou falando de educação até mesmo em termos do Beabá. Não estou falando de educação cívica. Educação cívica é um outro patamar que você consegue executar se a população souber ler, escrever e fazer a taboada. Nós estamos carentes aí embaixo e vai daí para cima espalhando miséria, desgraça, pobreza intelectual, domínio da língua. Eu fico muito assustado. Apesar de eu achar que a língua é uma coisa viva e tem todo o direito de se reinventar, de incorporar palavras, eu fico horrorizado com o modo como as pessoas falam e escrevem no Brasil. Aí é difícil você imaginar como que você vai recompor a política se você não der um tratamento mais cuidadoso a essa questão. A mesma coisa, democracia e crise ambiental. sendo verdade que a crise ambiental é séria e eu acho, embora não me esforce por dramatizar a questão, a democracia precisa incorporar algumas coisas de caráter ecológico ao seu modo de ser. Não é só ter o programa de defesa da Amazônia. É incorporar uma ecologia democrática, se a gente pode falar assim. Entende? Que eu também não sei direito o que seria essa ecologia democrática, mas seria alguma coisa. Quer dizer, ela tem que crescer, receber uma dose extra de fermento, vamos dizer assim, e ir além das regras do jogo sem perdê-las. Ir além dos institutos do Estado sem perdê-las, mais inflando, digamos assim, de programas, de ideias, de novos sujeitos. Uma batalha, por exemplo, que seria nobre, mas eu acho que é irrealizável, invencível no momento atual, seria trazer os identitários para o campo da política. Eu acho que eles poderiam dar uma contribuição. Eu sei o que você pensa a esse respeito e eu admiro tanto o modo como você pensa a questão como o modo como você confronta os identitórios. Eu não tenho força para fazer isso, digamos assim, não sou capaz de abrir uma disputa, uma peleja com os identitários como você faz, mas eu respeito e acho que é essencial fazer isso. eu prefiro ir por uma linha persuasiva, mas eu reconheço que a via persuasiva não tem sido suficiente e talvez ela não consiga ser suficiente, ela não consiga vencer, porque uma parte grande do identitarismo de esquerda, desse que agora estou falando, é refratário ao diálogo, é refratário, é uma parte que não quer dialogar, ela é muito mais, como fala isso, muito mais, ela se exibe mais do que senda para conversar, ela é mais coreográfica, vamos dizer assim, manifestações, frases fortes, e muitas vezes, como você aponta nos seus livros, sem o devido embasamento em fatos, por exemplo, estava conversando isso ontem, aqui até como preparo para a nossa conversa, com meus filhos aqui em casa, a ideia de que o Brasil é uma sociedade dividida entre brancos e negros, é uma mentira completa, você não anda na rua e não vê as coisas assim, então como que as pessoas acreditam nisso? Só por uma via de fanatismo ou de recuperação arqueológica de um passado de séculos que já foi desfeito pela história, ah, o Brasil nasceu com os escravos, então todo mulato é escravo, é filho de escravo ou descendente de escravo, portanto é negro, esse é um raciocínio tosco, ele não faz nenhum sentido, você fala, eu estou falando o catecismo para o padre, e você sabe disso melhor que eu, estou só apenas dando uma ênfase aqui, mas é difícil, se você vai travar uma batalha com pessoas que pensam assim, é muito complicado, tudo bem, uma parte delas pode falar, não, eu penso assim porque eu quero valorizar o sangue negro, entre aspas, precisa disso? precisa promover essa distorção, essa mentira histórica, essa mentira visual? Quer dizer, não teve uma pesquisa aí que mostrou que 70% dos brasileiros se consideram válidos, mulatos, sei lá o nome que... Então, onde está a divisão entre brancos e negros? As pessoas não se veem assim, você não vê as pessoas assim na rua, mas vai buscar um exame de sangue ancestral para dizer que, sei lá, o mulato é negro? Cuidado, né? E desse jeito a gente não vai chegar muito longe. E com as feministas poderia-se falar algo parecido, né? Embora eu acho que elas já alcançaram um padrão civilizacional maior. Eu acho que já tem até formulações teóricas melhores, digamos assim, até onde eu consigo acompanhar. E você ainda tem o identitarismo LGBT, QI, W, sei lá, que também é uma coisa confusa, complexa, que é um pedaço que é pouco compreendido e pouco visualizado, pouco discutido, né? Curiosamente, esses dias aqui em Taparica, eu estou com uma amiga minha que é trans e foi quase eleita vereadora pelo PSOL e hoje está no PC, no Partidão, no velho Partidão. Luísa ficou aqui aqui. É engraçado as conversas, são curiosas as pessoas. E eu tenho discutido com ela algumas coisas. Mas o que eu queria, vamos chegar nisso aí que você falou, que é que eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre os mares da polarização. Os mares, nós contra eles, na política e na cultura, que estão bloqueando tudo, estão empobrecendo todos os diálogos, estão até impedindo o diálogo. Isso é uma coisa. A segunda, vou lhe pedir três coisas numa. A segunda é que eu gostaria que você falasse dentro disso da tese do agonismo de Chantal Muffi, que hoje é uma das estrelas da esquerda internacional. E no final, eu penso a isso em relação ao jogo político brasileiro, que é essa coisa que a gente está conversando. quer dizer, o identitarismo hoje no Brasil combate ferozmente a mestiçagem, querendo impor uma polarização racial em países drasticamente divididos entre brancos e negros. Quer dizer, e esse combate à mestiçagem não é porque a figura social do mestiço perturba toda a polarização? Olha, eu acho que esse é um grande tema, viu, Rizéria? É um tema que deveria estar na agenda, sendo discutido de forma muito mais enfática do que tem sido. Entre outros temas. No Brasil atual, nós temos discutido muito pouco do ponto de vista substantivo. A própria mídia está sofrendo muito nessa questão, porque ela também sofre os efeitos da polarização. Mesmo a grande mídia que deveria, na melhor das partes, se manter distante da polarização, ela comprou a polarização integralmente. Eu me refiro sobretudo ao globo, às organizações globo. Você assiste os telejornais da Globo, a polarização está no centro. Tudo ali gira em torno disso. E eu acho que, olhando a coisa do ponto de vista dos males, a gente tem um verdadeiro pandemônio, porque a polarização do jeito que está é um impedimento de tudo. Impede desde a cooperação acadêmica, o companheirismo acadêmico até a cooperação política. Então, é como se nós estivéssemos vivendo um mundo em que o discurso de unificação mínima, de consenso, ou seja, de organizar melhor o conflito, consenso entendido como uma organização política política, do consenso, fosse algo desprezível. Quer dizer, aí entra essa questão que você fala da Chantal Mouffe, o agonismo contra e o antagonismo. A Chantal, eu até a utilizo no livro, justamente para tocar nesse ponto aí. Ela é uma pensadora como vários, talvez todos, que tem muitos aspectos contraditórios. Um deles é esse. Ela cresceu numa linha do antagonismo vivido como força máxima e aderiu ao reconhecimento da necessidade do consenso mais tarde. E aí ela chegou, é uma ideia boa, ao agonismo. Ou seja, você lutar sem antagonizar demais, vamos dizer assim. Então, ela tentou reduzir a ênfase que ela dá no antagonismo. Quer dizer, a política é antagonismo, mas ela corrige o excesso de antagonismo pela via do agonismo. É melhor isso do que não isso. Eu acho que ela alcança um ponto de equilíbrio, mas ela não se sente à vontade nisso, como teórica. Não estou nem falando de atuação prática dela, se é que ela ainda continua viva. eu não sei. Mas, como teórica, os livros que eu li dela, ela nunca ficou inteiramente à vontade nessa posição de aceitar o consenso como parte princípua, parte importante da luta política. O consenso, você está falando. Oi? O dissenso. É. O agonismo é o dissenso organizado. o antagonismo é o dissenso em estado bruto, que você não tem possibilidade. E, agonisticamente pensando, ela está certa em dizer, você não precisa ser, pensar do mesmo modo para aderir a uma ideia que favoreça ambos os lados. você pode fazer, você deve fazer isso. Que é isso que eu entendo como o agonismo. É um dissenso aberto para o consenso. É um dissenso que é qualificado a partir de regras de conduta, regras do jogo, etc. É uma coisa super civilizada, vamos dizer assim, que se contrapõe à selvageria da política como puro antagonismo. A política como puro antagonismo é ninguém conversa com ninguém ou só conversa para enganá-lo ou diminui-lo, digamos assim, impedi-lo de crescer. Já numa visão agônica, agonística, o dissenso se impõe, mas com uma abertura generosa para o consenso. Então, eu acho que a polarização está nos jogando para o campo do antagonismo. E o antagonismo paralisante, porque não se consegue sair de um jogo de forças que é A contra B. Lula contra Bolsonaro, branco contra negro, homem contra mulher. Você tem múltiplas polarizações, nós contra eles. E todas elas são prejudiciais ao alcance de um pacto de convivência. Eu acho que esse é o grande malefício, digamos, da polarização. Ela impossibilita a formação ou a colocação na mesa de um pacto de convivência, porque a polarização vem carregada de cancelamento, de fechamento de portas, de inimizades até. Se a gente quiser ir ao limite, você não conversa, simplesmente. É a ruptura com o diálogo. E aí, como que você vai cooperar se o diálogo não prevalece? Então, eu acho que a polarização é o demônio principal da política democrática atual. Ela não tem sido capaz, não tem conseguido escapar da polarização, porque está enfeitiçada por esse demônio. Hoje, eu escrevi um artigo no Estadão, saiu hoje, exatamente, sobre os demônios dos democratas brasileiros. e, no fundo, é falar isso. Escuta, onde estão os tais democratas? Quem são eles? Quem fala por eles? Quem é que está falando pelos democratas? O que eles estão propondo? E poderia, provavelmente, a pergunta é falar para o pessoal norte-americano. O livro daquele historiador, talvez você conheça, o Mark Lillac, o progressista de ontem e do amanhã, acho que é isso, ele fala isso, quer dizer, os democratas pararam de falar, o Trump ganhou a eleição. Os democratas ficaram presos aos identitarismos, às culturas particulares, às elucubrações várias, e não ofereceram à sociedade uma visão de país. Aí perde, evidentemente. são várias ilhas lutando contra uma ilha gigantesca que tem uma certa unidade, uma certa unificação, uma certa unidade de discurso, coisa que os democratas aqui no Brasil não têm. E isso é um complicador bastante grave da situação que nós enfrentamos hoje. Eu gosto muito quando você fala isso de pacto de convivência, essa expressão é muito boa. E para encerrar, então, eu gostaria que você comentasse uma coisa que você cita no seu livro do Pierre Gonçalves Alon, que quando ele fala da erosão da confiança nos políticos e na política, ele diz que é possível compensar isso, compensar essa erosão da desconfiança através de uma organização da desconfiança. Fica parecendo um jogo de palavras, mas não é. Ele explica bem direitinho, mas eu queria também que você dissesse, era isso, como é que você vê e como é que você entende isso, essa organização da desconfiança. você pegou uma frase que é uma pérola nos escritos do Rosan Valon. Eu acho que isso está no livro dele sobre a contrademocracia ou a... Acho que é contrademocracia. Olha, eu acho que é uma boa ideia, tanto que eu a incorporei. E eu penso que a desconfiança ela só será organizada se os cidadãos compreenderem a lógica da política e a lógica da cidadania. Eu acho que é uma boa ideia, mas ela não é fácil de ser praticada, de ser executada. porque você organizar os descontentes, você pode, por exemplo, pela via do populismo. O populismo é uma tentativa de organizar os descontentes ou os que desconfiam, que é uma forma passional de fazer isso. então você descarrega na figura de um salvador, de uma pessoa extraordinária, com dotes quase mágicos, e transfere para ela a raiva das pessoas, vamos dizer assim. A organização da desconfiança na formulação do Rosal Malon e no modo como eu trabalhei essa raiva, não é assim. Ela é, de certa maneira, vamos chamar, antipopulista. é como se ela tentasse ser, e eu acredito que esse é o caminho, uma espécie de racionalização da desconfiança. Porque desconfiar, todo mundo tem direito de desconfiar, seja do que for, da política, da democracia, do presidente, do governador, mas ele pode desconfiar de uma maneira mais racional ou menos. ele pode colocar nas mãos as vantagens, as desvantagens, os erros, os acertos que cada governante ou cada ator político está fazendo. E pode pensar a partir daí numa forma de transformar a sua desconfiança num recurso democrático civilizador. Eu acho que o que o Rosan Valon está querendo dizer é isso. Acho que é isso. E é o que eu penso. Eu acho que é isso que eles dizem, é assim que eu incorporei a ideia no meu livro. Eu acho que a desconfiança, ela pode existir e talvez seja até bom que exista, desde que ela seja colocada nos devidos termos. Você desconfia o quê? Porque eles são ladrões? Aí a coisa complica. você desconfia que eles são incompetentes? Você desconfia do quê, exatamente? Se você tiver um circuito que produza o processamento da desconfiança, você tem condições de organizá-la. Não necessariamente como massas, organizá-las em partido. Eu não acho que seja isso, porque partida dos desconfiados é uma figura de humor. Não existe isso daí. Não pode existir. Mas você pode colocar para as pessoas certos parâmetros para entender o jogo da política, o jogo da governança, vamos dizer assim. Quer dizer, o jogo da política é complexo. Embora ele seja fácil de ser criticado, ele tem entranhas que não estão à vista de todos. E talvez uma parte grande da desconfiança venha da incompreensão dessas entranhas, que não é dos bastidores sujos. Eu estou falando das lógicas da política, o tempo, sobretudo. A política se sustenta por uma ideia de tempo dilatada. você negocia, apresenta, vai, volta, isso, aquilo, aquilo. Tem todo um jogo de tempos na política que irrita profundamente os cidadãos. Outra coisa que está na política é você obter vantagens das suas posições. Isso é irritante demais? Seja para vantagem monetária, você falou isso aí um momento atrás, de você pegar dinheiro público para usos não públicos ou públicos mal entendidos. É uma coisa que irrita profundamente. E esses fatos são denunciados diariamente. Salários altíssimos, trabalhadores, funcionários públicos que usufruem de vantagens, indicações de pessoas da família ou amigos para ocupar cargos públicos. Tudo isso irrita e gera desconfiança. Quando o nível da água sobe demais, a desconfiança explode. E aí dá nos salvadores da pátria de caráter não político. Tipo, lá atrás foi o Collor, nos anos 80, o caçador de Marajás. Agora, em 2018, foi o Bolsonaro. O que vem pela frente? O Lula vai refrear essa desconfiança? De que maneira? Aparentemente, ele não está conseguindo, porque o país continua dividido. Se não, nós e ele, nós, eles e eles. Três, dois eles e um nós, vamos dizer assim. você tem três partes da sociedade que se comunicam muito mal entre si. E como vão conviver? Como é que você vai conviver com um amigo bolsonarista que faça eventualmente questão de bater na mesa e te ameaçar de comunista? Fica impossível a convivência. Então, eu não sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas eu entendo que, indo pela polarização, indo por essa via, nós não chegaremos a um ponto muito bom. E aí, sobretudo, porque não teremos um entendimento comum de quais são as operações que precisam ser feitas para se ter uma sociedade mais saudável do que a gente tem hoje. A nossa sociedade não é saudável, se você pensar bem. Você pode ter nichos de saúde, saúde física, falando assim, mas ela se tornou perigosamente incivil, como dizem os italianos, em tirilha. Às vezes, tem muito homicídio, muito feminicídio, muita violência dentro de casa, pouca conversa. Todas essas coisas, eu acho que se ligam à fragmentação, à aceleração, ao tipo de capitalismo que está aí, ao consumismo desenfreado e ao identitarismo mal resolvido. Pelo menos é assim que eu acho que esse pequeno, grande, a democracia desafiada pretende dizer, acender pelo menos uma luz de perigo, 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 pensemos de outra maneira. E que esperança você extrai de dentro da sua angústia? olha, eu não sei se tem uma forma única de responder a isso. Eu acho que eu poderia tentar responder de ser o seguinte, a esperança está na dependência do que nós formos capazes de fazer nos próximos anos. E eu qualifico melhor isso. a esperança está na formulação de uma agenda pública que encaixe, articule de maneira inteligente os vários problemas que a gente enfrenta. e a esperança está também na capacidade dialógica dos humanos. Eu acho que nós não perdemos isso. Quer dizer, perdemos uma boa parte disso, mas ainda podemos recuperar isso, porque é da nossa natureza, digamos assim. Nós somos seres que nos movimentamos pelas palavras, pelo discurso, diálogo. E isso é para mim o grande recurso de esperança. Uma ideia de progresso para mim que eu acho que é indispensável é caminhar na direção de uma situação na qual o diálogo seja recuperado de forma plena. Porque é impressionante, não é, a quantidade de recursos que nós temos para chegar à prevalência do diálogo. A começar disso que nós estamos fazendo aqui, do uso das redes, da conectividade. E, é claro, sempre há perigos na estrada. Então, vem a inteligência artificial, ela tem perigos, ela pode aumentar a desigualdade, pode até mesmo roubar a elaboração de palavras das pessoas. você, em vez de formular, você pede para o chat GPT fazer isso para você. Quantas e quantas pessoas não estão fazendo uso desse recurso. E isso é um perigo. Você pode empobrecer, mas, de repente, a pessoa não sabe mais escrever sem o chat GPT. Não sabe mais formular ideias, não sabe mais escrever romances ou textos críticos. Tem uma autora japonesa que confessou que uma parte do livro dela, um romance, ela fez através do chat GPT. Aí a coisa, é um perigo, tudo bem, você pode absorver aqui, ali, usar, mas o diálogo não virá de uma inteligência artificial dominadora e que roube capacidades dos humanos. embora algumas coisas sejam boas, mas diminuir o esforço físico é bom. Mas deixa eu me interromper só um pouquinho, aí depois você finaliza. Porque eu vi uma coisa fantástica do Noam Chomsky. Chomsky diz assim, que essa coisa do chat GPT, usa. Mas eles pegam os clássicos e colocam lá. E aí criaram a alta tecnologia do Plágio. Isso eu acho perfeito. É o software do Plágio. Mas aí pode, por favor. Não, eu acho que isso daí é uma questão de uma distopia, digamos assim. Porque é a ideia de que a inteligência artificial pode vir a facilitar tudo e a nos livrar de praticamente todos os encargos e todas as atividades das intelectuais, as manuais. Quer dizer, eu não tenho um pensamento muito completo sobre a inteligência artificial. Eu acho que ela traz desafios e traz vantagens. Mas eu tendo a olhar mais os desafios do que as vantagens. Eu acho que o que a inteligência artificial faz, por exemplo, na economia, eu interpreto como desemprego. Vamos pegar um exemplo. O que ela faz com a educação e mesmo com a saúde, eu traduzo como desigualdade. E desigualdade educacional, que também pode ser juntado aqui, desigualdade de renda. porque você vai ter aí um momento em que somente extrairão vantagens da inteligência artificial as pessoas que tiverem uma formação muito alta, muito forte e tiverem recursos garantidos de sobrevivência. Então, a distopia da inteligência artificial é o Blade Runner, aquele filme famoso. Quer dizer, uma enorme massa de pessoas em condição vegetativa, comendo mal, vivendo mal, tal, e uma elite iluminada dominando máquinas com fisionomia humana. Quer dizer, é uma distopia evidente, fantasmagórica até, mas eu acho que a gente não tem o direito de tirar essa distopia na frente. De certa maneira, ela condiciona a esperança que você me perguntou. Qual a esperança? A esperança é que a gente consiga manter o controle sobre essas coisas. E como o mundo é muito mercantil, capitalista, negocial, como você falou, o controle sobre essas coisas é um desafio enorme, porque as empresas estão caminhando rapidamente em direção à disseminação dos recursos de inteligência artificial. Algumas e possam acreditar que façam isso com os olhos no bem, mas nem todas. E, de repente, tem efeitos colaterais das tecnologias introduzidas que não estão sendo cogitadas ou ainda não podem ser devidamente compreendidas. Você só vai compreender quando começarem a acontecer. Como essa, por exemplo, o chat de EPTA ajuda, mas, de repente, o efeito colateral dele é incapacitar as pessoas para dominar a língua, para dominar a escrita, a fala, o que seja. Então, é um macro problema que nós temos pela frente e eu, sinceramente, não sei como vai ser resolvido. A vantagem é que tem muita coisa sendo falada, discutida, numa linha catastrófica e, ao mesmo tempo, numa linha positiva. Quem sabe o encontro dessas duas alas produza uma coisa de maior razoabilidade e faça com que a gente consiga avançar no domínio dessa tecnologia, no emprego racional dela. Bom, é porque aí já deu o nosso tempo, mas adorei. Nossa, eu adorei mais ainda, viu, Guilherme? Eu estava numa grande expectativa de conversar com você, porque eu vi as outras entrevistas que você fez, e falava, pô, eu adoraria ser entrevistado pelo Risério, né? Porque, além de tudo, você, independente de eventuais laços afetivos com os seus entrevistados, você é uma pessoa que encontrou um modo de fazer o diálogo muito adequado, muito justo para com o entrevistado, né? Quer dizer, formulando questões muito bem articuladas, etc., e é uma pessoa de uma doçura muito grande. Então, eu tenho muitos agradecimentos a fazer a você. Eu adorei, adorei, agora vamos editar, eu vou com o Pedro lá, fazer a edição, Pedro vai cuidar disso, e aí, logo depois, passou o carnaval, a gente entra agora. Está ótimo, excelente. Oca Cava o passado Cava e escava Escravo Cava o chão do passado Erra na terra deserta Vela a vila desaparecida Deita na aldeia abandonada Chora na cidade fantasma Mas cava Escravo Cava e escava O passado Cava a esmo No ermo Cava o mesmo No mesmo O alucinado Sempre repetindo O filme O criminoso Sempre no local Do crime Lavra Lavra Sulca Escarva E assim Até chegar Ao carvão Mais vivo Do ébrio Coração Escândalo Que brilho Ainda resta Uma chama Na montanha Outro fogo Na floresta Antônio Rizélio Antônio Rizélio Ok 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 Arua Alacuru Alacuru Oxotocan Xoxo Ok 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 Arua Alacuru Alacuru Oxotocan Xoxo Tchau